E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mais uma partida aqui do PSG, mais uma partida do Neymar O que acontece, cara? O PSG marcou mais um amistoso, dessa vez foi contra o Weisland Beverley Olha que loucura, eles marcaram esse amistoso com esse time e, cara, esse jogo teve 4 tempos Na verdade, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, o jogo nem acabou ainda, o jogo tá terminando o primeiro tempo da prorrogação Enfim, uma confusão gigante, tem 2 prorrogações de 30 minutos, o PSG mudou o time inteiro no final do jogo É por isso que eu tô trazendo aqui esse vídeo aqui, pra gente dar uma olhada como é que foi o jogo, como é que o Neymar jogou e tudo mais Se você curtiu, deixa aquele seu like aí no começo, por favor, e é nóis, bora aqui Ó, só pra dar um contexto aqui antes da gente começar, o PSG começa o jogo com uma formação diferente da última partida O Thiago Silva foi titular dessa vez, e o PSG, e o Verac também, né? E aí o time do PSG foi o Navas, que agora tá com o cabelo platinado, né? O Kerry aqui, o Marquinhos, Thiago Silva, Bacher aqui, esse eu não sei quem é O Verac, o Guiê tá jogando, Neymar de Mari, Kade, Mbappé, é o time máquina do mal lá do PSG Né? Com esse ataque aqui, absurdo, Neymar de Mari e Kade, Mbappé O objetivo deles é meter 30 a 0 de um time adversário, né? Mas enfim, bora aqui então, vamos ver os highlights Eu achei um vídeo aqui muito underground, porque, cara, o jogo nem acabou ainda, velho Então vamos lá, vamos ver aqui E é nóis, pessoal Ó, o time do Wasteland Beverlands, não sei quem é, não sei de onde que é Caraca, pessoal Vamos ver aqui como é que foi o jogo, isso aqui são os highlights, né? Então não é um vídeo voltado ao Neymar Começamos com o lance ali que, cara, foi o Neymar que cruzou a bola? A bola muito perigosa, ah, foi o de Maria A bola desviou no finalzinho ali, ó No último minuto O goleirão desviou Esse lance agora Foi o Mbappé aqui Acho que foi o Mbappé que perdeu Caraca, o jogo 5 minutos já tá um massacre aqui, pessoal E ó o Neymar, cara Esse aí com certeza é o Neymar Né? Deu pra ver pelo drible rápido ali, passando entre 3 Caraca, o Neymar tá voltando melhor do que eu achei que ele ia voltar mesmo, hein? Parece que ele não ficou nada parado, velho Parece que esses 4 meses aí, 3 meses Foram, tipo, uma semana Muito louco, cara Ele deve ter treinado bastante na quarentena Além de fazer tiktok, né? Ele começou a treinar também pesado Deve ter treinado demais, cara Pra conseguir voltar em alto nível, né? Enfim, mais um lance aqui Gol contra agora, né? O primeiro gol foi o gol contra Jogadinha aqui ali do Mbappé, eu acho Cruzou É Burrice, né? Burrice Mas enfim A bola ia ali pro Neymar Mas não tinha nem chance Porque Neymar tava meio atrás ali e tudo Enfim Ó a cara do animal ali, boladão Foi uma vitória, né? Porque 21 minutos Tava 1 a 0 só Ó o goleiro aqui Ó o gol que o Icard perdeu Meu Deus do céu, né? O Icard é uma maravilha também Vou te contar O Icard, cara O Icard é bom O Icard é bom Ele não é nível Morata, não Ele é bom Só que... Tem jogo, cara Tem vezes que parece que ele é o Wellington Paulista Entendeu? É impressionante Mas ó o time do PSG aqui Jogando fácil Toquezinho de calcanhar ali, ó Do Mbappé Ó que bola, irmão Ó que bola linda aqui Gostei, gostei, gostei E aí o lance... Caramba Que isso? Ó o gol que o Icard perdeu, cara E aí depois o... O Neymar sofreu o pênalti Mas olha o gol, cara O Neymar também fez a jogadinha certinha ali, né? Sofreu o pênalti E, cara Que gol que o Icard perdeu Na moral Que gol foi esse, cara Que parada absurda, pessoal Que parada absurda E olha o pênalti Meu Deus Olha o pênalti que o Neymar bateu também, né? Caraca, irmão Nossa, o goleiro desmontou A torcida foi a loucura Olha o goleiro O goleiro só deixou... Só caiu, velho Parece que deu uma dormida ali Mas, enfim Primeiro tempo foi mais ou menos isso, né? Não aconteceu mais nada aqui Vou passar um pouco mais rápido Esse vídeo aqui saiu tão rápido Que eu não sei nem se tem o... Tem o... Segundo tempo aqui Espero que tenha Espero que tenha Enfim Di Maria aqui tentou um chutinho O goleiro catou bem Ó, mais uma jogada agora Do time do... Caraca, irmão É um milagre de Deus Esse jogo tá 2x0 ainda O jogo foi um massacre totalmente, cara Ó, mais um lance aqui agora Vamos ver se agora vai... Aí, irmão Agora eu tô entendendo Por que que o Neymar Deixou o Icardi bater, velho Agora eu tô entendendo Do por que que o Neymar Deixou o Icardi bater Deixou bater, não Deu passe no pênalti pra ele, né? Porque, meu senhor, cara Não é... Coitado É judiação com o cara, velho Olha o gol que ele perdeu Meu amigo O gol aberto O cara conseguiu chutar Em cima do zagueiro Pelo amor de Deus, Icardi Pelo amor de Deus Aí teve o pênalti aqui, né? Eu não vou mostrar o lance antes Pra não dar direitos autorais aqui Pro YouTube não bloquear Inclusive se esse vídeo sumir em breve Do YouTube é porque Eu fui bloqueado, inclusive Mas enfim, ó O Neymar metendo uma zoeira aqui Com o goleiro O Neymar tá felizão De estar voltando e tudo O Neymar tá felizão Mas aí eu acho que ele combinou Antes com o Icardi Deve ter obviamente combinado Senão o Icardi também não ia adivinhar Aí ele foi Era zoeira, né? Meteu um toquezinho ali Pro Icardi que quase perdeu Aí, na moral Sabe uma coisa? Imagina só Se o Neymar dá esse passe E o Icardi perdesse, velho Na moral Aí ia ser Cara, aí ia ser bom demais, velho Eu não merecia tanto assim Eu não merecia tanto Tanta confusão Num só jogo Pra fazer um vídeo, cara Aí ia ser Ia ser bom demais Aqui, ó O lance Mais uma vez Foi quase Quase ele errou Ó, ó Ele É que os zagueiros Não estavam esperando, velho Os zagueiros não estavam esperando Se os zagueiros tivessem esperando Um pouquinho isso Eles teriam conseguido Olha só, cara Olha o replay aqui do lance, ó Tá vendo? Eles ficaram meio bugados Aí o Icardi foi lá E pegou a bola Quase deu errado Quase, pessoal Enfim Aí nessa hora Tava 3x0 Um jogo Uma viagem aqui O técnico Tava cortando unha Ali no banco A bola sobrou Enfim Será que tem mais um gol? Acho que tem, né? Tem um lance Do Neymar também Que eu vi no Twitter Nossa Olha o drible Nossa Até bugou aqui Minha garganta Olha onde que o cara foi, irmão Olha onde que o cara foi Na moral É até maldade Colocar o Neymar Pra jogar contra esses caras, né? Olha Olha onde que o cara foi, irmão Olha onde que o cara foi Deixa eu ver Se tem nesse vídeo aqui Aquela skill do Neymar Na linha de fundo O jogo acabou aqui O Neymar falou Muito feliz Voltar a jogar em casa Com a apoio da torcida Tamo nos preparando Pouco a pouco e tal O Neymar também Revelou preocupação Com as entradas ríspidas Que o pessoal Sempre bate no Neymar, né? É um pouco perigoso Entradas que nos dão No jogo amistoso, né? Pô, amistosão Que não vale nada Vale só pra preparar Temos que ter cuidado Tá certo O Neymar falou bem aqui E... Enfim Eu comecei a gravar esse vídeo O jogo tava 6x0 Agora tá 7 já aqui, ó Gol do B só Mas enfim Tem uma skill do Neymar Que... Olha só Ah, esse lance aqui Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Ele salva a bola aqui Depois o maluco vem Vem bailar comigo Vem bailar Vem bailar comigo, irmão Vem bailar comigo Depois mete a bola Fantástica Cara, eu não sei Eu não sei Eu não sei O que tá acontecendo Mas... Cara Esse time do PSG Voltou Nos dois amistosos aqui Voltou nervoso Olha esse lance do Neymar Olha esse lance aqui Agora Essa câmera Por esse ângulo Olha o maluquinho lá Tentando marcar ele Enfim, pessoal É isso O vídeo aqui, cara PSG destruiu Deixa aquele seu like aí Pela agilidade De eu estar gravando o vídeo Sendo que nem acabou o jogo ainda E é nóis Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado Por favor Não esquece Antes de sair do vídeo Deixa aquele seu like aí Que é muito importante Se tiver bastante like Vou tentar trazer Mais vídeos rápidos aqui Assim que acabar o jogo Tranquilo? Mas é isso então, pessoal Tamo junto Valeu E até o próximo